Olá pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e esse é o canal Sétima Arte, sejam bem-vindos! E hoje pessoal, eu vou estar mostrando a edição pra vocês de Quarteto Fantástico mais Quarteto Fantástico Sofista Parateado e o Quarteto Fantástico mais recém-lançado aí, né? Então pessoal, muitos não gostam de Quarteto Fantástico, acham os filmes horríveis mas eu gosto dos dois primeiros, esse daqui é horrível mesmo eu vou explicar melhor pra vocês porque eu tenho aí na coleção inclusive, eu vou começar até por ele, não vou começar por ordem de lançamento então pessoal, esse filme aqui, eu consegui numa promoção por R$4,90 eu não fiz questão nem de ter Blu-ray, como vocês estão vendo, é DVD o filme é muito ruim, muito ruim mesmo a Century, como foi comprada agora pela Disney, né? podemos ver aí um Quarteto Fantástico novo, quem sabe a Disney vai lançar logo em breve então pessoal, temos alguns bônus especiais aqui, como vocês podem ver áudio e legenda em português aqui é a edição do DVD, né? temos uma arte bonita com coisa então pessoal, essa é uma edição simples, Quarteto Fantástico como vocês podem ver então pessoal, vamos lá para a coleção em Blu-ray dos dois mais antigos então aqui ó, muito bonita essa luva, eu acho ela muito bonita que a lateral ó, indicando que tem os dois filmes aqui já dá uma separada, né? aqui temos a sinopse do primeiro os bônus aqui ó, comentário em áudio, é só o que temos no segundo nós já temos mais bônus, né? como vocês podem ver, cenas estendidas e tudo mais então pessoal, tirando a luva a arte é a mesma, como vocês podem ver a parte de trás também então eu vou mostrar a edição por dentro tá aqui pessoal, ó o disco com o primeiro filme que é muito bonita a arte e o disco com o segundo filme que eu achei mais bonito ainda com o surfista prateado aqui, né? ou a versão vem em inglês como vocês podem ver então pessoal, vamos relembrar aqui quanto foi e onde eu comprei comprei na Saraiva como vocês podem ver e aqui pessoal, ó eu comprei junto com outros filmes, né? vamos só para o Quarteto Fantástico como vocês podem ver ficou por R$28,40 tivemos um descontar de R$31,50 ficou muito bom pessoal eu não me arrependo eu gosto bastante do Quarteto Fantástico então pessoal, se vocês gostam deixa aí qual o seu preferido vocês não gostam o que vocês estão esperando agora que a Marvel lance, né? com a compra aí da Fox então pessoal, quero agradecer a todos vocês inscritos canais parceiros não se esqueçam daquele joinha para fortalecer e se não gostaram pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar melhorar tá aqui mais uma edição Marvel, né? então, muitíssimo obrigado e até a próxima valeu!